Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, Valber! Olha, olha, Valber! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados Oi! Oi, Zé da Fé! É mesmo! Notícia, informação e entretenimento é a revista Balanço Geral entretenimento tem também, né? Com assinatura da pioneira TV Leste, eu te convido Sorria! A alegria tá no ar, ó! Vem! Balanço Geral com Nicomedes Felício Isso, meu! Estava esperando essa parte! Eu aqui, você aí, parceria, que deu certo! Não me abandone! Vem comigo! Chegou aquele dia que todo mundo gosta de celebrar pra mim é um dia normal Oi, Zé da Fé! Abaixo desse neném aí! Dia normal! Segunda é bom! Não é, Lamonier? Segunda, pra mim, é um dos melhores dias que tem na semana Terça, não é, Bebiano? Todo dia é dia de macarrão na chapa! Por que sexta-feira tem que ser celebrado? Sextão, não sei o quê! Sextão! Partiu, mandou arrumar a gola! Sexta-feira, Lamonier! Ninguém invoca com gola de ninguém sexta-feira, não! É, sexta-feira já é sexta-feira! Deixa a camisa! Apresentar sem caminho! O que é isso aí, diretor? O diretor mandando a apresentação aqui Ah, sexto, rapaz! É, filho! Para com isso! Sexta-feira, 26, já abril, 2024! E o BG... E o BG já está no ar! É que o Valver está testando as trilhas! Temos imagens ao vivo da nossa supercâmara no Pico da Mituruna Mostrando aí o bairro São Raimundo Eu amo trabalhar com vocês! Na moral, eu amo estar com vocês aqui! Vocês me fazem bem! Ah, Lamonier! Não olha assim não, cara! Eu gosto mesmo! Olha o São Raimundo! Ah, Lamonier! Vamos prestar atenção! Que o balanço já está no ar! São Raimundo! São Raimundo! Rapaz! É, na minha época eu estava contando mais cedo ali Foi hoje que eu estava conversando com vocês aí Foi ontem, né? Que eu contava de... É ontem que nós estávamos conversando ali no camarim Sobre quando eu era guarda-merim Que eu ganhava um quarto do salário mínimo A minha paixão é chegar no dia de receber Pegar o ônibus lá no ponto final E seguir para o bairro mais distante que tinha São Raimundo Só tinha um São Raimundo aí São Raimundo e Vila dos Montes Hoje é um tantão de bairro que está lá, ó Olha onde isso é pesadíssima! Tem também imagens, ó O vivasso da câmera que fica instalada no prédio da emissora aqui na TV Leste Aqui é a Vila Rica, viu? A Vila Rica! Olha a Ibituruna lá! A Pedra Negra! Meu coração acelera! Essa imagem é top! Mostra a Ibituruna ao fundo E ali a 116 Nesse horário... É, o fluxo está tranquilo, mas... Hoje, hein? Por volta de 3,5, 4 horas, 4,5... Aí você já está em casa, né, Lamoni? A temperatura pode chegar a 35 graus Ah, abaixou dois cabelinhos Era 37 ontem, 35, está ótimo Fim de semana vai chover, Lamoni? Será? Nada! A umidade relativa do avarinho é entre 50 e 95% Misericórdia! Os meninos vão ficar invocando com a minha camisa o tempo todo aqui, diretor Mostra aqui, diretor O que você quer colar aqui, Lamoni? Não! Dizia para o pessoal de casa Não trabalha de gravata dia de sexta-feira Sexta-feira é mais leve E o Saulo fez a abertura de 25 minutos aqui A minha hoje vai bater o recorte dele Fazer a abertura de 26 minutos Vamos trabalhar desse jeito assim Levinho e para de ficar incomodado Você em casa, você não fica aí com torque Querem colocar minhas coisas no lugar aqui não Porque está tudo certo aqui É... Não me abandone Vem comigo porque o BG está no ar Viva o Leste e o Nordeste de Minas A informação não para Vem comigo porque o balaio está cheio Ó...